Olá, segunda-feira, 26 de maio de 2014, está começando mais um Boletim de Hora em Hora a Peripê. E agora pela manhã, o Complexo de Operações Policiais Especiais apresenta dois paulistas que foram presos portando 10 quilos de craque em Sergipe. Durante a coletiva, o diretor do COP irá detalhar a investigação. Todos os detalhes da prisão você acompanha às 6h30 da noite no Conexão Aperipê. A gente volta em instantes com mais informações. Até logo!